Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana. Porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase dois mil anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. A gente vai retomar, a gente vai dar continuidade, na verdade, à aula passada, no finalzinho, que nós falamos a respeito da santificação. Dar uma breve recapitulada até àqueles que estão pela primeira vez aqui com a gente, para não ficar totalmente sem as informações que vocês têm, os que tiveram desde a primeira aula. Estamos falando da salvação, como se dá essa salvação nesse processo que é a santificação, que é um processo que após Deus alcançar o pecador, regenera ele, justifica ele, ou seja, o inocenta. Então a pessoa pode ser o mais vil pecador, socialmente falando, porque assim, diante de Deus você não tem essas categorias que nós temos entre nós. fulano é mais pecador, outro é menos pecador, aquele lá precisa mais de salvação do que o outro, não. Na ótica de Deus, todos os seres humanos estão igualmente perdidos. Agora, socialmente, a gente manifesta mais, como posso dizer, características da nossa natureza caída. Então em nós é manifestado por N motivos. A evidência do pecado é maior, se desdobra de muitas maneiras em alguns mais do que outros. Mas enfim, diante de Deus, todo ser humano é pecador, ele é passível do juízo de Deus e ele precisa de um salvador. Eu acredito, inclusive, que nesses pecadores mais notórios, a graça de Deus se evidencia mais ainda. A glória de Deus ainda é muito mais perceptível e visível. Deus é muito mais glorificado. Quanto mais é pecador, quanto mais é desacreditado na humanidade, quando ele é alcançado pelo evangelho, mais a glória de Deus ali é mostrada. Então, é isso que a gente percebe. Mas enfim, nós falamos sobre todo o ser humano, ele é pecador e precisa ser salvo. Essa salvação se dá, como a Bíblia chama de regeneração, a pessoa nasce de novo. Isso é Deus que faz no ser humano, ou seja, regenera ele. Isso não é uma ação humana, não parte do homem. O homem não pode fazer absolutamente nada para se salvar. Isso é a ação unilateral de Deus, por meio de Cristo na cruz do Calvário. Então, ele é o autor e é o consumador da nossa salvação. Então, esse é o ponto. Deus vem e salva o homem, resgata o homem, liberta o homem da escravidão, do seu pecado. Ele ressuscita, espiritualmente falando, esse ser humano que estava distante de Deus. Então, ele salva, ele regenera e ele justifica. Então, diante, isso é uma linguagem de tribunal mesmo, forense que a gente chama. Onde o réu estava culpado e condenado, mas ele é absolvido, é inocentado, é justificado, é o termo que a Bíblia usa. Então, foi declarado justo, foi declarado inocente, mas não que Deus fez vistas grossas para o pecado. É porque em Cristo, essa pena, o juízo de Deus recaiu sobre Cristo, sobre a obra de Cristo. A pena foi quitada, foi paga, a dívida foi paga, melhor dizendo. Nós não somos ensinados a orar assim. Pai, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados. Então, isso já foi perdoado em Cristo, tá bom? E aí segue, depois disso, a santificação. E o que é a santificação? É o processo na vida do salvo, onde ele vai sendo transformado na imagem e na semelhança de Jesus. Onde ele vai sendo transformado, dia após dia, ao longo da sua vida, por toda a sua vida. Ele vai sendo trabalhado pelo Espírito Santo, para que haja ali a natureza de Cristo na vida do salvo, de uma forma mais evidente, que é o fruto do Espírito. Isso sim é termômetro de conversão e de espiritualidade. Outras coisas, elas não são critérios. Outras evidências, outras manifestações, como por exemplo, dons espirituais, não evidencia o nível, por assim dizer, de espiritualidade de ninguém. Isso a gente vê principalmente na carta de Paulo aos Coríntios, onde essa igreja, dentre todas as outras no Novo Testamento, os membros se mostravam muito mais carnais, muito mais mundanos, por assim dizer. Mas nos cultos, nessa igreja, era onde se manifestavam muito mais os dons espirituais. Então, é uma contradição para aqueles que não entendem que dons espirituais, ser usado por Deus, coisas que as pessoas operam na presença de Deus, isso, na verdade, não quer dizer absolutamente nada. Não quer dizer que Deus está provando essa pessoa, que ela é mais espiritual. Não são dons que operam sobre a vida delas. E a gente percebe que Paulo, lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22, aí sim ele vai falar quem é que anda no Espírito, quem é espiritual, quem está sendo santificado, é aquele que ama, é aquele que tem alegria em Deus, é aquele que tem paz. Então, ele fala lá, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a gente percebe que aqui há característica na vida de um salvo. Isso é santificação. E aí, semana passada, nós vimos, em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, que Paulo vai falando, então, dessa vida de santificação, onde você deixa a prática que caracterizava a velha natureza e você vai praticando aquilo que caracteriza a nova natureza. E ele disse, olha, quem mentia, não mente mais, quem roubava, não rouba mais. Quem falava mal das outras pessoas, fofoqueiro, difamador, calumniador, não faz mais isso, mas abençoa com as palavras, né? Suas palavras dá graça para aqueles que a ouvem. Olha, quem era odioso, não odeia mais, mas ele é misericordioso, ele ama. Quem era rancoroso, ele não é mais, ele é perdoador. Então, ele vai mostrando essas diferenças da velha natureza e a nova natureza. Isso precisa ser evidenciado na vida de todos os cristãos, tá certo? E aí, a gente vai para o último aspecto desse processo de salvação, que é a glorificação. Romanos capítulo 8, quero ler com vocês. Romanos capítulo 8, versículo de número 30. E aí, os que estão com Bíblia, eu peço que acompanhem comigo, leiam comigo, tá? Então, Romanos 8. Romanos 8. 8 e verso 30. Romanos capítulo 8, versículos de número 30. E aos que predestinou... Olha como Paulo vai falando aqui desse processo, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, Paulo fala que quando Deus alcança uma pessoa, olha como Deus, ele desenvolve, né? Esse processo da salvação até completar, né? Porque, assim, eu disse, acho que foi na aula passada, se não me falha a memória. A salvação não é tudo. Em que sentido? Não é só que a pessoa foi lá e foi resgatada da escravidão do pecado, tá? Do domínio do pecado sobre sua vida. Ali, né? Como eu disse, alguns mais abruptamente. Aquele que era ladrão, aquele que era promíscuo, aquele que era um mentiroso, aquele que era um alcoólatra, aquele que era um drogado, aquele que era, enfim... Dessa forma mais explícita, né? Ele foi ali resgatado e não tem mais esse ímpeto. Essas coisas não o dominam mais. Mas isso não é tudo. O que a Bíblia fala, propõe, o que o Evangelho, ele diz que tem que ser feito, ou que deve acontecer, é que agora esse salvo, ele vai sendo amadurecido, né? Vai se tornando mais parecido com Cristo. Então, olha como é um processo e é algo contínuo. Tem muitos cristãos que estão 5, 10, 15, 20 anos na igreja, a vida toda na igreja, são líderes, têm funções ministeriais, até mesmo pastores, mas você não percebe essa crescente na sua vida. E aí nós lemos no final da aula passada, não sei se vocês vão recordar os que participaram, que é a primeira, segunda Pedro, aliás, capítulo 1, né? Que nós falamos, ó, precisa acrescentar a fé, a virtude, a virtude é a ciência, a ciência é a temperança. Então, né, essa ideia é uma construção, né? Você vai acumulando, por assim dizer, virtude sobre virtude. Você vai sendo transformado mais e mais, vai crescendo, amadurecendo, como na vida, a vida natural. Isso é esperado, não é natural. Eu digo natural assim, não é automático, né? Porque a gente vê aí muito marmã de barbado, de 50, 60 anos, que não é maduro ainda, nas emoções é infantil, né? Nas relações é infantil, ainda é egoísta, enfim. Você tem, então, não é natural só por conta da idade, isso não é automático. E como isso se dá também, e é esperado, e deve se acontecer na vida natural das pessoas, ou seja, ir amadurecendo, na vida cristã e na vida espiritual é a mesma coisa, amado. A gente precisa amadurecer, a gente precisa ser mais, como diz Efésios capítulo 4, né? A gente vai crescendo até se tornar na estatura do varão perfeito, né? Que é Jesus, a gente vai crescendo espiritualmente. A gente vai tendo em nós as características de um salvo, aqueles que manifestam a natureza de Deus, aquele que perdoa, aquele que é generoso, né? Aquele que é mais sensível, humanamente falando, enfim, você percebe a natureza de Deus na vida da pessoa. Isso é contínuo. Então, eu não posso achar que é natural um cristão, ou na minha vida, né? Pegar minha vida, então, eu não posso achar natural em minha vida depois de 10, 15, 20 anos que eu fui alcançado por Cristo, eu ainda ser uma pessoa fofoqueira, difamadora, egoísta, que tem grande dificuldade de perdoar, né? Eu não posso entender que isso é natural. Não, amados, nós precisamos, de fato, a cada ano que passar da nossa vida, né? A cada situação da nossa vida, a gente manifestar mais maturidade em Cristo. O Espírito Santo quer fazer isso na vida de todo discípulo, toda discípula de Cristo, que a gente possa ser as pessoas maduras na fé. Como eu disse, muito mais, tem um texto aqui em Hebreus, lembrei desse texto agora, acabei nem anotando aqui no meu rascunho, né? Na minha cola santa que eu passo para vocês, mas me veio à mente agora esse texto de Hebreus, capítulo de número 5. Olha que coisa interessante que o autor vai falar aqui. A partir do verso 12, tá? Então, Hebreus, capítulo de número 5, a partir do verso 12. Disso que eu estou apontuando aqui, a respeito da maturidade, e que ela deve ser evidenciada muito mais quanto mais tempo passa. É por isso que essas carteiradas que a gente costuma dar aí, elas são contra nós, né? Que carteirada que eu estou falando? Ah, sou pastor, sou líder lá da igreja, faz 200 anos que eu estou na igreja. Se a gente fala essas coisas, então isso é contra nós, porque se o tempo que a gente está e as funções que a gente tem, os títulos que nós vamos tendo, né? Aí nesse contexto de igreja, se a gente não corresponde com a maturidade, com a espiritualidade, então na verdade é uma denúncia que nós estamos em falha. Essas carteiradas não é vantagem não, que eu vejo muitas vezes aí. Diz assim, ó, Hebreus, capítulo 5, a partir do 12, tá? Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda é alimentado de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. A palavra perfeito aqui, ela significa maduros mesmo, tá? Não é perfeito de que não tem falha nenhuma, pecado, isso não existe na vida de ninguém. E por mais maduro que um cristão seja, ele ainda tem algumas ou muitas coisas a ser transformado. Tá certo, Amado? Talvez ele não evidencie tanto, né? Mas o perfeito aqui está longe de ser o absoluto perfeito. Mas o maduro é o que o texto, é o que o termo, ele se refere. Então vamos lá. Mais um mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto para o mal. Olha que coisa curiosa, interessante, que o autor dos Hebreus, ele fala. Vocês, e dando um pito, né? Dando aqui uma advertência. Quer falar alguma coisa, Amada? Uma edileusa? Então abra o microfone, Amada. Pode falar à vontade aí. Pode abrir o microfone e falar. Bora lá. Consegue aí? Isso. Vamos lá e fique à vontade. Vamos lá e fique à vontade. Que versículo que o senhor lê? Hebreus, capítulo 5. Eu li do 12 ao 14. 12, 13 e 14 de Hebreus 5. Vocês conseguiram acompanhar aí? Os demais? Todos, todas? Sim, eu consegui. Ah, então ótimo. É que às vezes a versão é diferente da Bíblia, né? E a gente às vezes se perde. Mas foi Hebreus, capítulo 5, verso 12, 13 e 14 que eu li, tá? Então, ó, voltando aqui. Se não houver nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu continuo. Tudo tranquilo aí? Por aí? Tá bom? Tudo tranquilo. Então vamos lá. Então, falando aqui, olha como o autor dos Hebreus adverte esses irmãos aqui, né? Ele diz, ó, vocês, pelo tempo que vocês já foram alcançados pelo Evangelho, vocês deveriam ser mestres, ensinadores, gente madura. Mas vocês ainda continuam na imaturidade, né? Ele usa figuras de linguagem como vocês são meninos, vocês precisam de leitinho ainda. Ou seja, aquelas pessoas estão iniciando. Como tem muitos cristãos que, apesar do tempo que eles têm nesse contexto, como eu disse, dos títulos e etc. e tal, eles ainda são meninos, né, espiritualmente falando. Porque ainda têm práticas, comportamento, estilo de vida como aqueles que ainda não entendem o Evangelho, né? Então, como eu disse, tempo de casa não quer dizer absolutamente nada, amados. Absolutamente nada. Títulos, muito menos, infelizmente, né? Enfim, os donos espirituais ou o que faz também não quer dizer nada. A nossa espiritualidade, ela é refletida nas relações que nós temos. São os relacionamentos que vão mostrar pra nós, né, que maturidade é a nossa, né? Como eu disse, nesse exercício de perdão, na tolerância com o outro. Então, diz muito mais respeito ao relacionamento que eu tenho com as pessoas do que como eu me mostro, né, diante das pessoas. Então, são os bastidores da vida. É no dia a dia, na vida real. A gente, às vezes, como tem essa relação superficial de igreja, nesse contexto de culto, de coisa ali muito, né, espiritual, né, que a gente cria esse ambiente. Mas, amados, é na relação dos bastidores, no dia a dia, né, fora desse contexto de igreja, nas dificuldades, nas adversidades. E aí, a gente vai mostrando, de fato, né, a nossa maturidade, a nossa espiritualidade, né, nesse contexto litúrgico, tá certo? Justamente na vida real, no cotidiano. Aí, a gente sabe quem é quem, né, dentro de casa, com os filhos, com o cônjuge, no trabalho. Aí, a gente vai mostrando, diante dos ambientes adversos, né, que eu digo, porque dentro de igreja, é até relativamente fácil a gente se relacionar. Agora, você vai num ambiente totalmente hostil, gente que não teme a Deus em nada, né, muita coisa favorável ali pra gente pecar no sentido mais explícito. Mas, são nesses momentos que a gente vai mostrando a nossa maturidade cristã, em lidar com todas essas questões, né. Então, é por aí que a gente entende, amados, o processo da vida cristã. Evangelho não é uma proposta de religiosa, onde a gente segue comportamentos, tá certo? Aparentes, não é. Evangelho é a transformação de uma natureza. Então, é algo muito mais interno do que externo. Muito mais em lidar com a vida do cotidiano do que em questões igrejeiras, né. A igreja, pra muitos, é uma fuga da realidade. Você está em atividades, muitas atividades na igreja, às vezes é uma fuga de não lidar com as questões fora da igreja, tá. Eu não tô falando que isso é uma regra, mas eu tô dizendo que muitas vezes isso se dá, porque ali é mais fácil, porque ali são questões mais aparentes, porque ali a gente consegue representar melhor, né. Então, a gente precisa pensar nisso aí. Mas, falando de salvação externa e interna, né, fechando aí esse pensamento dos aspectos da salvação, ou seja, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Glorificação é a plenitude. E aí, assim, pra consolar vocês, é só na eternidade, tá certo? Só na eternidade que vai ser tudo perfeito, vai ser assim mil maravilhas, que a gente não vai ter problema nem com os outros, nem com a gente mesmo. Então, é só na eternidade. Mas, até lá, a gente vai buscando em Deus aí, essa maturidade, esse aperfeiçoamento que o Evangelho propõe. Não de comportamentos apenas, volto a dizer, tá, mas de uma internalização de uma natureza que nos foi gerada na salvação. Tranquilo? Posso dar seguimento aqui, então, que eu quero falar justamente dessa questão. Salvação externa e interna, tá bom? Salvação externa e interna. Então, bora lá. Se vocês quiserem anotar aí, ó, salvação externa e interna, né, que é o que eu vou falar. De modo externo, é a separação do pecado, tá, e dedicação a Deus. Então, salvação de modo externo é a separação do pecado e a dedicação a Deus. E aí, eu quero dar pra vocês, novamente, o mesmo texto que nós lemos mais em outra perspectiva, que foi o Efésios 4, capítulo 4, do 17 ao 32, tá? Então, Efésios no capítulo 4, verso 17 ao 32. Nós não vamos lê-lo novamente, né? Nós lemos todos esses versículos na aula passada, assim, me falha a memória. Vou dar com referência, quem não leu, né, sugiro que leia depois, pra guardar na memória, sobre essa questão de salvação externa. Então, o que isso quer dizer? E como se evidencia externamente que eu fui salvo? Quando eu me separo do pecado, quando eu deixo esses hábitos. Amados, a gente também tem que trabalhar uma questão assim. Ninguém é julgado por um ato. Ninguém é julgado por uma falha, tá certo? O que nós não podemos fazer é pegar, muitas vezes, os nossos irmãos e até nós mesmos numa cobrança de perfeição. Mas, por outro lado, eu também não estou dizendo que a gente deve ser relaxado e a si mesmo, não é isso. Então, assim, é um equilíbrio desse pensamento, né? Tanto pra nós, quanto nas nossas relações com os outros. Mas a questão é, não é mais uma prática de vida o pecado, o erro. Quando um crente, ele peca, ele vacila, ele erra, deve ser um acidente na sua vida. E isso vai acontecer em diversos momentos na vida, em várias situações, setores da vida, enfim, vários momentos. Só que quando isso acontecer, aí a gente precisa ter a postura de não achar que aquilo é natural, é normal se conformar, mas sim, a gente peça a Deus graça pra que a gente continue nossa caminhada de fé, tá? Então, não é mais um hábito. Então, qual que é a evidência externa da salvação? Eu não tenho mais um hábito, uma prática do pecado que tinha. Então, dessa forma bem prática, nesse texto, vai dizer, roubava, não rouba mais. Mentia, não tem mais o hábito de mentir, né? Que aí eu pergunto pros irmãos, né? Irmão, você que pensa assim que é melhor do que os outros, você pensa que dá mais conta da vida cristã do que os outros, deixa eu te perguntar, depois que você aceitou Jesus, foi batizado, e aquela coisa toda, você nunca mentiu? Não sobra uma, mas quem pensa ou quem diz que nunca mentiu, tá mentindo. Ou ele caiu num tão auto-engano que ele pensa que não comete pecado, né? Que dá conta da lei de Deus, da lei moral, aquela coisa toda. Então, só pra nos igualar, só pra nos colocar a régua assim, ó, todo mundo assim, né? E eu falei de um pecado só, hein? Que é a mentira, é a fala, né? Mentirosa. E esse pecado é chamado, aliás, quem peca nisso é chamado de filho do diabo. João 8, 44, né? Jesus disse para os religiosos, para os líderes religiosos, para os caras que eram tidos assim como os homens de Deus, né? Os santos dos santos. Lá ele disse assim, vocês são filhos do diabo. Porque o diabo é pai da mentira, e vocês mentem, e ele mente desde o princípio. Não é que Jesus estava dizendo assim, vocês são endemoniados, ou vocês de fato são filhos do diabo, no sentido mais absoluto, tá? Filho, na Bíblia, tem no mínimo quatro ou cinco aplicações, né? Então, filho, nesse sentido, é que tem características, ou expressa alguma característica, né? Como os filhos expressam características dos pais. Tá certo? Então, nesse texto, é nesse sentido, você aplica. Então, vocês são filhos do diabo, porque são filhos do diabo mesmo. Não, não é assim que esse texto deve ser aplicado, tá? Ou seja, a mentira é uma característica do diabo. Então, quem mente está expressando uma característica do diabo, não é? Só para falar desse, tá? Fora outros, né? Eu estou dizendo essa questão de que aqueles que se iludem, né? Que nunca pecaram, isso e aquilo, não, amados. Só que a gente não pode ter isso como prática, como hábito, como algo natural. Isso deve nos entristecer. Mas a evidência externa é que a gente não tem mais essas práticas, tá certo? Isso como estilo de vida. Mas, infelizmente, como um acidente que acontece, aconteceu, acontece e acontecerá na nossa vida em muitos momentos. Infelizmente, a gente não tem como fugir muito disso. Então, ó, evidência externa, ou de modo externo, a salvação se dá com essa separação do pecado e dedicação a Deus. Então, assim, lembra do texto? Quem não lembra, depois lembra, vai perceber isso. Então, não é só deixar de fazer algo ruim, é fazer algo bom. Não é só deixar de pecar em si, mas agora é estar expressando a natureza de Deus. Isso é o que a Bíblia chama de fruto. Produzir fruto. Produzir fruto não é realizações. Não é quantas vezes eu vou no culto, quantas vezes eu li a Bíblia, quantas horas eu oro no dia, quantas almas eu levei a Cristo. Não é nesse sentido de número, de volume, de realizações. Produzir fruto, como está lá em João capítulo 15, por exemplo, na metáfora que Jesus diz, né? Olha, meu pai é o lavrador, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem não produz fruto. Então, o fruto aqui é a expressão da natureza, tá certo? Então, esse é o ponto. Então, dedicação a Deus, consagração a Deus, é onde eu vou produzindo, em mim é gerado e eu vou resultando a natureza, as características de Deus na vida das pessoas, nas relações, como eu disse, que o grande problema nosso, amados, é de relações. O grande problema da humanidade. Nós temos problema com Deus na relação, com o próximo e com a gente. É por isso que quando chegaram para Jesus, disseram, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Ele diz, amará-se, pois, o Senhor, teu Deus, teu próximo, como a ti mesmo. Ninguém foge disso. E esse é o nosso grande problema. Com Deus já foi resolvido, porque Jesus já resolveu, né? Romanos capítulo 5, verso 1. Tendo paz com Deus, sois justificados pela graça. Olha só. Então, nós temos paz com Deus, porque Jesus apazigou isso. Aí, o que sobrou de dificuldade para nós agora? Agora, se relacionar com os outros e com a gente mesmo, né? Aí, Paulo diz, olha, quando depender de vocês, lá em Romanos 14, se não me falha a memória, ele diz, quando depender de vocês, tente paz uns com os outros. Por que que Paulo diz, quando depender de vocês? Porque, às vezes, não só depende só de mim. Na relação para ter paz, o outro também está envolvido. E tem casos também que há conflitos pessoais, existenciais. Nós temos nossos conflitos, nossos traumas, nossas dificuldades, né? Mesmo porque, Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17, Paulo vai falar dessa realidade para o regenerado. Porque há duas naturezas nele, habitando. A velha natureza e a nova natureza. E esses opõem-se um ao outro. Então, nós temos conflitos internos. Parece coisa de doido, mas tem hora que a gente fala com a gente mesmo, briga com a gente mesmo, né? Discute com a gente mesmo. E não é doido, não. É uma realidade. Vale o salvo, né? Então, eu brinco que tem gente que é tão complicada, tão mal resolvida, tão cheia de traumas e complexos, se ela morar sozinha, ela deixa um bilhete para ela mesma e foge de casa, né? Então... Não é fácil, não. Então, nós temos as esferas de relações que precisam ser equalizadas. Mas, só para concluir, então, a dedicação a Deus, o fruto que a gente gera, tá? A nossa vida, ela precisa ser consagrada a Deus. Não são momentos de consagração como alguns pensam que deve ser. Ah, o que é uma consagração? Um jejum que eu faço, né? Um monte que eu subo, uma vigília que eu vou, um período lá de oração, de jejum, não, amados. São períodos que a gente pode intensificar mais ainda, mas é uma vida toda que deve ser consagrada a Deus. É uma vida toda que deve ser separada para Deus. É uma vida em todos os ambientes que ela se apresenta. Então, muitas vezes, a gente pensa também que a vida cristã é possível, em alguns contextos, eu ser cristão e outros não. Então, brincando, eu falo que isso é uma esquizofrenia espiritual. É uma bipolaridade cristã. Onde, na igreja, num contexto assim, eu tenho uma ética. Mas nos bastidores, no trabalho, dentro de casa, em outras relações, eu posso me mostrar com outra ética. Não, com outros valores, eu digo. Não, amados. A vida deve ser consagrada a Deus. Essa vida deve ser dedicada a Deus por inteiro, em todas as relações que eu tenho na vida. Então, eu não posso ter valores dentro de um contexto cristão, evangélico, litúrgico, igreja, religioso, e ter outros valores em outras relações, profissional, como eu disse, dentro de casa, enfim, longe daquele ambiente. Não. Então, a vida não é consagrada a Deus. Essa vida não foi dedicada a Deus. Então, de modo externo, essa separação do pecado e essa dedicação a Deus em tudo que faço. Esse é o modo externo. O modo interno, de forma interna, a salvação se dá pela purificação do pecado em mim. Então, olha só, de modo interno. Esse é o Espírito Santo que faz em minha vida, de uma maneira mais objetiva. Ele me purificou na natureza, no coração, nos pensamentos. Tem um texto lá de 1 João, vamos ler lá todos juntos aí, vocês acompanham? Esse texto de 1 Carta, tá? Não é de Evangelho, é a 1 Carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Carta, capítulo de número 1, do verso 8. Eu vou ler do 8 até o capítulo 2, verso 2, tá? São poucos versículos, embora a gente vai passar de um capítulo para o outro, mas é bem pouco versículo. Então, 1 João, capítulo de número 1, versículos de número 8, até o capítulo 2, verso 2. Então, diz assim, na minha versão, Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazêmo-lo mentiroso. Ou seja, a gente faz Deus mentiroso se a gente fala que não tem pecado, né? E a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, a palavra propiciação aqui é satisfação, tá? Jesus é a satisfação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, olha que coisa interessante. Nós fomos purificados de todo o pecado. Internamente, o Espírito Santo, ele nos purifica nos pensamentos, como eu disse, e nos sentimentos, tá? Então, em nós, Deus não vê mais pecado, porque fomos purificados. Agora, é interessante que, ao mesmo tempo que a Bíblia diz, olha, vocês são justificados, vocês são purificados, e vocês são incentivados a não viver na prática do pecado, mas, ao mesmo tempo, a Bíblia, ela considera, Deus sabe muito bem, que haverá ainda pecado em nossas vidas, né? Então, diz, filhinhos, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, mas se, né? Com certeza vão. Mas vocês pecando, vocês têm Jesus Cristo justo. Ele é a satisfação, ele é a propiciação, ele torna propício a nossa relação com Deus, porque é pelo seu sangue que nós somos perdoados, purificados, colocados diante de Deus na condição de nos relacionarmos com Ele. Então, olha só, internamente, amados, Deus nos vê como santos, como puros, não que sejamos absolutamente, mas é por causa do sangue de Cristo, do sacrifício de Cristo, a graça de Deus aplicando o sangue de Jesus na nossa vida, nos purifica de todo o pecado. E é por isso que a gente, identificando o pecado, a gente deve a Deus confessar os pecados e buscar nele a restauração. Isso é automático. Não é um processo que um terceiro tem que se envolver. Está certo? Isso aqui, pequei, errei, confesso a Deus, automaticamente, no sentido de imediatamente, não é nem a palavra automaticamente, imediatamente, isso é resolvido, porque o sangue de Jesus é o que está, nesse processo, me purificando. Tem um salmo, eu não vou lembrar o salmo, depois que vocês me cobrarem, eu procuro lá e posto no grupo, mas o salmista diz assim, Senhor, purifica-me dos meus pecados até aqueles que me são ocultos, até aqueles que eu não percebo, até aqueles que eu não vejo, não tenho a capacidade de discernir, até esse eu me purifico. Olha o desejo que nós temos que tem a mate. Bom, então, nesse sentido, o modo interno que a gente fala da salvação que é a purificação dos pecados. Vocês percebam que há os dois aspectos? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, a gente não pode julgar a salvação, se a pessoa foi salva, não, de fato, a Bíblia não dá para nós essa condição, de estar falando quem é salva e quem não é. Mas a necessidade muito grande de nós gerarmos esse fruto, produzirmos esse fruto de externamente nós temos uma mudança de vida, de fato. Agora, o Evangelho também, a gente não pode cair me engano, que é mudança de comportamento. A salvação não é mudança de comportamento, isso aí a religião faz. A religião consegue adestrar as pessoas por regras. Então, assim, você tem muitas religiões melhor do que o próprio cristianismo que treina as pessoas, que educam espiritualmente as pessoas nesse sentido religioso de abster-se de uma coisa ou de outra, ter essa aparência de espiritualidade. Mas se isso não for feito a partir de uma origem, a partir de uma natureza, então só são práticas religiosas comportamentais e não é isso que o Evangelho propõe, pelo contrário, o Evangelho reprova isso e Jesus, mas assim, foi muito enfático, muito duro com os fariseus que eram esses homens, né? E toda religião ela se preocupa muito com a aparência, muito com a performance religiosa, muito com essa questão de produção, muito com essa questão do ativismo, de quantas horas eu faço isso, quantos, esse volume, números, então isso, amados, é preocupação religiosa, é ótica religiosa e aí Jesus foi muito duro com esses homens, dizendo, vocês são sepulcros calhados, vocês estão bonitinhos por fora, comportamento, gostam de longas orações nas praças, serem aplaudidos pelos homens, né? Essa questão muito do público, mas dentro de vocês só tem coisa morta, só tem coisas ruins ou tem muitas coisas ruins, né? Então Jesus ainda disse assim, vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim, a prática deles era uma prática que aparentemente era uma prática que honrava a Deus, mas a intenção, a motivação, os sentimentos, o propósito do coração deles não era reto, e aí Deus conhece os nossos corações, as nossas intenções, quem nós somos de fato, eu posso fazer coisas boas, coisas religiosamente aprovadas, eu posso ter atos e adoração externamente, mas amados, internamente, é de fato o que importa, né? É claro que isso vai se exteriorizar, muito provavelmente, mas nem tudo que a gente produz externamente, de fato, é atos de adoração, honram a Deus, e Deus recebe como legítima adoração, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado para não pautar a vida de ninguém nem a nossa, por essas coisas externas, exteriores, né? Então eu não me preocupo muito, porque as pessoas, quando a gente começa a falar sobre essa graça, né? Sobre essa realidade, de que, ó, amados, a maior ênfase é interiormente, né? Porque a gente se engana muito bem, a gente é muito bom de enganar, a gente é ator por natureza, é o que a Bíblia chama de hipócrita, né? A gente representa, a gente coloca máscaras, isso aí é facinho para nós, a nossa vida é vida de máscaras, é uma hipocrisia a pessoa falar que ela é sempre sincera em todo momento, em toda hora, em todo lugar, mentira isso, nós temos máscaras, né? Agora a gente precisa ter muito cuidado para que a máscara, ou as máscaras que a gente vai adquirindo ao longo da vida, que isso não se torne um rosto nosso, a gente precisa sempre pedindo a Deus para que trabalhe nas nossas vidas nessas questões, né? Mas enfim, só para a gente entender aqui essa questão da purificação do pecado. Esse aspecto externo da graça, ele é provido pela obra expiatória de Cristo, ó, esse aspecto externo da graça de Deus é provido, é providenciado pela obra expiatória de Cristo. Colossenses capítulo 2, quero ler com vocês, Colossenses capítulo de número 2, versos 12 ao 14, Colossenses capítulo 2, versos 12, 13 e 14, quero ler com vocês, tá? Tomar uma aguinha aqui com o quanto vocês acham, para me acompanharem, né? Então vamos lá, Colossenses capítulo 2, versos 12, 13 e 14, diz assim, pelo menos na minha versão, E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Então olha que coisa interessante, desculpa, eu li no 13 e o 14, no 12 eu não li, eu vou ler o 12, então tá? Desculpa, eu fui no 13 aqui e não li o 12. Para fazer mais sentido, eu vou ler tudo de novo a partir do 12, tá? Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Então a Bíblia vai falar que nós estávamos mortos e em Cristo fomos ressuscitados, espiritualmente falando, claro, né? E quando vós, o 13 agora, e quando vós estávamos mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, juntamente com Cristo, perdoando-vos todas as ofensas. É interessante aqui, que o apóstolo Paulo, aos irmãos aqui na cidade de Colosso, ele vai falar, quando nós morremos em Cristo, fomos sepultados em Cristo e ressuscitamos em Cristo, todas as nossas ofensas em relação a Deus foram perdoadas. Nossos pecados foram zerados. A gente não tem mais nenhuma dívida espiritualmente falando, tá? Havia um documento, né? Ele fala figuradamente, né? Aqui no verso de número 13. Havia um documento que ele diz, né? A cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, né? A lei de Deus nos condenava. Isso foi cravado na cruz. Olha só como Jesus, ele resolve todas essas questões. Então, após aceitar Cristo, amadas, amado, não há necessidade nenhuma de fazer absolutamente nada que possa acrescentar isso. Nada que eu faça vai acrescentar o que Jesus já fez uma única vez e de uma forma completa. A salvação em Cristo ela é plena, ela é completa. Eu já não tenho mais maldições hereditárias como muitos dizem. Eu não tenho que fazer absolutamente nada pra que Deus me receba ou me aprove porque isso se dá em Cristo, na cruz do Calvário. O que há é consequências da minha vida pregressa. Aí, né? Por exemplo, se eu matei alguém, eu sou um criminoso, estou sendo procurado pela justiça, se eu tive duas ou três mulheres, tem cinco, seis filhos pra trás, tudo isso, amado, eu vou ter que arcar com as consequências. Aceitei Jesus, os pecados foram perdoados, mas tem muita coisa que eu plantei na minha vida e Deus não tira as consequências do nosso pecado, nos perdoa, é diferente, não atribui a nós a culpa, mas as consequências, tá aí. Então, tipo assim, aceitou Jesus, mas o cara tá devendo pra justiça, vai preso, vai servir a Deus lá na cadeia. Então, o cara que teve duas, três mulheres, deixou um monte de filho, vai ter que pagar a pensão o resto da vida e a responsabilidade cristã. Então, assim, só tô dando uns exemplos aqui pra gente entender qual é a dinâmica dessas questões, mas o mundo espiritual, como dizem muito, o mundo espiritual, amado, tá tudo resolvido, Jesus já perdoou as nossas ofensas, na cruz do cavalo ficou tudo lá cravado. Mas o verso 14, pra repetir e pra reforçar, havendo riscado a célula que nos era contrária, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, travando-o na cruz. Então, esse aspecto do estado da graça, ele é provido, é providenciado pelo sacrifício de Jesus, que a gente chama de obra expiatória de Cristo, né? A palavra expiatória quer dizer pagado a pena, pago a pena, né? Expiação, que é pagar a pena. Então, Jesus pagou isso e não tem mais nenhuma dívida, tá certo? Glória a Deus por isso, né? E aqui, o aspecto interno, tá? Então, eu falei do externo, o interno. É a operação do Espírito Santo, gerando um caráter a partir de uma nova natureza. Então, olha que interessante. Esse aspecto interno. Lembra do... É que a gente fala interno e externo, né? Mas lembra do modo interno que é a purificação dos pecados? Então, os pecados foram perdoados e aí você tem a ação do Espírito Santo dentro de nós, gerando em nós esse caráter cristão, a natureza cristã, que é o que Paulo em Gálatas 5,22 vai chamar de fruto do Espírito. Não é no plural. Isso eu sempre enfatizo, né? Quem me acompanha já sabe quanto toda vez eu enfatizo isso, porque eu ouço muito, né? Os irmãos falando frutos, os frutos do Espírito, os frutos, como sendo no plural. Não é. O texto lá vai dizer é o fruto. É o fruto. Por quê? É no singular. Primeiro, o doador é um só, é o Espírito Santo. O propósito é formar um caráter. E esses nove aspectos, né, que são os nove, amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio e temperança. Os nove aspectos é o caráter cristão e a natureza de Cristo sendo em nós geradas, né, e formados. Olha como está ligado ao início da aula, né, a maturidade cristã. Então, qual é o termômetro que a gente sabe se a gente está, de fato, crescendo, que nós somos espirituais? Se esses aspectos, se esse fruto em nós, ele está sendo formado, nutrido, evidenciado. É isso, amados. A pessoa pode não falar língua estranha, pode não ter cargo na igreja, pode não realizar muitas coisas, pode não ter os dons espirituais, pode não profetizar, pode não, enfim, pode não fazer tudo isso, não ter essas coisas, esses recursos. Mas se é uma pessoa que ama, se é uma pessoa que se alegra naquilo que é justo, se é uma pessoa que é apaziguadora, tem paz, se é uma pessoa que é bondosa, se é uma pessoa que faz as coisas de uma forma benigna, se é uma pessoa equilibrada, temperante, mansa, amados, é isso, é isso, é espiritual, é cheia do espírito, é cheia de Deus. Como eu disse, pode não fazer um monte de coisa que a gente julga, nós pentecostais julgamos que aquilo é espiritualidade, né? E eu não estou dizendo que aquelas coisas devem ser descartadas ou desprezadas, eu estou dizendo que essas coisas não são evidências de espiritualidade, tá certo? A salvação, ela é caracterizada pela mudança do caráter das pessoas, as características de Deus são evidenciadas na vida dessa pessoa, aí sim, aí a gente fala, eita, aí é cheia de Deus, né? Tá certo? Eu quero falar aqui em cinco minutos, né? Ou aliás, em cinco minutos, vou falar, se der tempo, a gente, se não der tempo, a gente interrompe e volta na aula próxima, tá? sobre as condições da salvação. Dá muita informação pra vocês aí, tá tranquilo? Se vocês querem perguntar alguma coisa, não? Tá tudo certinho? Tô no ritmo certo, irmã Edileus, agora tô no ritmo certo, né? Tô mais devagarzinho, né? Então vamos lá, tá vendo como eu melhoro? Eu vou melhorando. Vamos nós aí, então condições da salvação, tá? Condições da salvação. Quais são as condições da salvação, né? Ou para a salvação? Arrependimento e fé, tá? Condições da salvação, arrependimento e fé. O arrependimento, a gente tem um termo, né? Na Bíblia, lá no idioma original, que é... Quer falar alguma coisa, amada? Viu um sinalzinho lá? Se quiser, abra o microfone e diga. Não? Ah tá, pensei que tava sinalizando, então tá tudo certo. Bora lá, vamos nós aqui. Então, a gente tem um termo na Bíblia, no idioma original do Novo Testamento grego, uma palavra chamada de metanús, tá? Metanous, né? É o OU, yes. Metanús, que também é conhecido como metanoia, né? Essa palavra, ela, na verdade, são duas palavras, né? que formam uma, né? Meta e nus. Meta, diz respeito que aquilo que é além, tá? Metafísica, né? Meta é algo que se expande, tá? Então, nus é mente, né? Então, a ideia seria de metanús, a expansão da mente, tá? Que é traduzido por arrependimento. Quando a gente lê lá em Atos, capítulo 2, vamos ler o texto? Atos, capítulo 2, verso de número 37 e 38. Atos 2, 37 e o 38. Olha que coisa interessante. Quando Pedro prega sobre Jesus, que foi crucificado, né? E aqueles homens, eles crucificaram Jesus, aquela coisa toda, esses homens, eles se arrependem, aliás, eles ouvem e eles entendem que eles, de fato, são culpados pela morte de Cristo. E aí, o verso 87 diz assim, ouvindo eles isso, compugiram-se em seu coração. Isso é muito interessante. A gente vai retomar depois esse termo aqui, tá? Compugiram-se em seus corações, né? Ou em seu coração. E perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos, olha só, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O termo aqui é metanus, arrependei-vos, arrependimento, que a gente chama de conversão. Então, arrependimento é a conversão. E o que é a conversão? A gente, eu acho que é muito prático a gente comparar com a sinalização de trânsito, onde você tem a conversão que é aquela plaquinha, que você tem assim, uma seta aqui e ela faz isso aqui, dá uma meia volta, conversão à esquerda, proibido, aí tem um risco. Então, conversão é o quê? A pessoa está indo para uma direção e radicalmente ela muda a direção e dá meia volta. Então, indo na direção e dá meia volta, isso é conversão. Mudança, olha só, arrependimento, o arrependimento precisa trazer mudança, precisa trazer mudança não só do comportamento, mas do pensamento, do entendimento, amados, do sentimento. Então, é uma mudança completa, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, na próxima aula, hoje não dá mais para ver, para falar sobre isso, mas a gente vai falar e vou exemplificar, a salvação, ela precisa abranger todas as áreas da vida humana, o pensamento, os sentimentos, o comportamento. Então, olha só, o arrependimento, é necessário o arrependimento para a salvação. E o que caracteriza o arrependimento? A conversão, a mudança de vida. Então, é preciso ser evidenciado isso. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2, Paulo, ele vai trazer algumas palavras bem interessantes a respeito disso. Romanos, capítulo 12, estou falando ainda do arrependimento. Romanos, capítulo 12, versículo de número 1 e versículo de número 2. Olha o que ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, não se amodele, não tome a forma com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Às vezes, a gente não percebe as palavras aqui, mas esse transformai-vos é justamente essa palavra que a gente fala de metanoia. Aqui está transformação, ou melhor, metanoia lá como transformação. Então, é um conjunto, arrependimento, conversão e transformação. Na verdade, é uma coisa só no sentido mais genérico. Então, a pessoa é transformada, a pessoa muda e a pessoa, ela se arrepende. Então, arrependimento precisa trazer mudanças em todos os sentidos, transformações em todos os sentidos. É uma nova criatura, é uma forma nova de viver, como lá em Romanos 6 e 4, capítulo 6, verso 4, Paulo diz que nós vivemos, temos que viver em novidade de vida, uma vida nova, essa novidade de vida, essa questão que é contínua, essa transformação, cada vez mais se parecendo com Jesus, cada vez mais compreendendo Deus, cada vez mais crescendo no entendimento de quem Deus é e o que Deus quer para a minha vida, a vontade de Deus, porque ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita e nesse processo o nosso culto ele é racional, o nosso culto é o corpo vivo, é a vida que é entregue todos os dias para que o Espírito Santo vá transformando o meu comportamento, o meu sentimento, o meu pensamento, a minha vida e é uma constante transformação, uma metamorfose e eu vou sendo por Deus melhorado, transformado, mudado a cada dia mais, é uma crescente, é isso que é o evangelho, é o efeito poderoso, transformador na vida de cada um de nós e isso não pode parar, isso é até o final da nossa vida, tem que ser de uma maneira intensa, esse desejo porque quem se relaciona com Deus, os nossos cultos se a gente fala que é cheio da presença de Deus, que a gente se encontra com Deus dessa forma mais intensa, então tem que haver transformação, não é possível que eu ouça duzentas mensagens, que eu olhe todo dia, que eu me ajude com um monte de irmãos lá no culto e isso não gere em mim um impacto que transforma a minha vida e me faça um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, um filho melhor, um profissional melhor, um ser humano melhor, um vizinho melhor, não é possível, amados, né, então o evangelho ele traz essa proposta aí, então arrependimento é a tristeza piedosa pelo pecado, sentir tristeza a ponto de deixar o pecado, nós vivemos um momento muito complicado na vida de muitos e a gente precisa entender que isso não deve ser tido como natural e a gente precisa ver se isso não acontece na nossa vida também, que a gente vê os outros e fala dos outros e tal nesse sentido e avalia os outros, mas é claro que isso precisa ser aplicado na nossa vida, mas a gente vê muitas vezes as pessoas pecando e parece que está tudo certo, normal e não há mais aquele constrangimento, não há mais aquele arrependimento, não há mais aquela vergonha, não há mais aquele reconhecimento, sempre buscando uma justificativa, sempre buscando uma forma de estar amenizando, não amados, pequei, pequei, acabou, pequei, estou triste, se não tem a tristeza, tem alguma coisa aí errada no processo, não é possível, por que eu estou pecando, estou errando, por que eu faço algumas coisas e não há mais aquele incômodo do santo, não há mais aquela tristeza, aquele constrangimento, é preciso ter isso, internamente, é o Espírito Santo que precisa gerar isso em nossas vidas, essa tristeza boa, essa tristeza de Deus, que está escrito lá em 2 Coríntios 7, verso 10, que a tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a vida, da qual ninguém se arrepende de ter sido entristecido pelo Espírito Santo, porque nessa tristeza é que Deus vai restaurando a nossa vida, a nossa comunhão e a nossa alegria de servi-lo, então a gente precisa atentar muito para essa questão. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário Teologia Vida Cristã, Palavra da Vida, espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoa.